José Maia, estamos aqui no Crejú, né Joás? E queremos agradecer esse momento maravilhoso que você proporcionou para todos nós aqui. Nosso amigo Jairo, lá de Campinas, é um grande amigo. Muito obrigado, Deus abençoe. O Ismael aqui do Acordeão, Rogério da Tuba, Valeu José! Ebert, aqui do saxofone, e Joás Costa. Deus abençoe você por ter cedido esse espaço aqui maravilhoso. Só Deus para recompensar na sua vida esse momento que você proporcionou para todos nós. E não temos como agradecer, a não ser tocar um hino para você. Então, nesse momento, dedicamos esse hino para você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL